No comando de Sérgio Belo, Meu Timão, com Jereba, página 10. Vamos nós, obrigado. O corinthiano gosta de frevo também, né? Então vem, meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão. Então vem, meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão. Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu tesão Imagina um amor assim, um amor que tem dois demais de mil poetas Que causar inveja a lua e São Jorge seu dragão A multidão e o alazão, vinda em galope pelas ruas Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Amor que não se mete atenção, mas que eu nunca vou deixar de amar Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Amor que não se mete atenção, mas que eu nunca vou deixar de amar Por mais que o meu tempo não se apresse a voar Quem depois do derradeiro grito, dá-me ao rosto de deixar Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Então vem meu bem, que hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Hoje é nóis, paixão, tesão, és o meu timão Curitia! Valeu, Jereba, meu timão!